Música Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelos estúdios da Metal TV para o sorteio do Metal Clube de Praia e do Metal Clube de Campo. Hoje o sorteio vai ser referente ao período de estadia do dia 28 de março até o dia 2 de abril. Repetindo então, o sorteio de hoje é para a estadia do dia 28 de março até o dia 2 de abril. Vamos então para o sorteio do Metal Clube de Praia em Matinhos. Vamos lá então. Titular número 1, matrícula 93697, Marcos Vinícius de Paula Melo. Titular número 2, matrícula 97036, Wagner Freire. Titular número 3, matrícula 132675, Paula Alexandre Pereira Custódio. Titular número 4, matrícula 80992, Reinaldo Fernandes. Titular número 5, matrícula 79805, Reinaldo Wolf Neto. Titular número 6, matrícula 114357, Diego Alves Mingorance. Titular número 7, matrícula 29748, Paulo César Rocha de Miranda. Titular número 8, matrícula 77586, Arthur Moreira Rosa. Titular número 9, matrícula 57207, Ataíde José da Silva. Titular número 10, matrícula 69450, José Abrão Alves de Freitas. Titular número 11, matrícula 92394, Paulo Gilmar Lucas. Titular número 12, matrícula 93329, Cleiton Nunes dos Santos. Titular número 13, matrícula 128673, João Batista Guimarães Faria. Titular número 14, matrícula 83579, Éder Lúcio Carvalho Prestes. Titular número 15, matrícula 61507, Valdir Crevelin. Titular número 16, matrícula 91693, Daniel Ticax. Titular número 17, matrícula 104893, Emília Mazurdo Santos. Titular número 18, matrícula 80069, Edinaldo da Silva Costa. Titular número 19, matrícula 109741, Leandro Rosa. Titular número 20, matrícula 109983, Everton Bastos Calisto. Titular número 21, matrícula 137140, Eduardo Derber Meirelles. Titular número 22, matrícula 71025, Nelson dos Santos. Titular número 23, matrícula 96244, Renato Costa dos Santos. Titular número 24, matrícula 99908, Elso de Chaves. Titular número 25, matrícula 82051, João Batista da Rocha Meirelles. Titular número 26, matrícula 64511, Rubens Costa Bezerra. Titular número 27, matrícula 109610, Paulo Rogério Cerbelo Giese. Titular número 28, matrícula 87229, Daniel Fabiano Rodrigues de Oliveira. Titular número 29, matrícula 120982, Solismar Sequin. Titular número 30, matrícula 98491, Ezequiel Antunes Barbosa. Titular número 31, matrícula 80441, Roselina Luiz da Silva. Titular número 32, matrícula 120110, Keller Henrique de Souza da Cunha. Titular número 33, matrícula 115657, Vladimir Camilo de Almeida. Titular número 34, matrícula 109724, Lourival Barbosa. Titular número 35, matrícula 119766, Cícera Maria Rodrigues. Titular número 36, matrícula 16591, Osvaldo Pietrovski. Titular número 37, matrícula 54318, Jânio Cazu Maeda. Titular número 38, matrícula 99807, Edson da Rosa Lara. Titular número 39, matrícula 83237, Rogério Magalhães de Souza. Titular número 40, matrícula 84455, Flávio Teixeira de Espíndola. Titular número 41, matrícula 96406, Fabiano Lúcio Penha. Titular número 42, matrícula 85577, Claudio Miro Rodrigues da Silva. Titular número 43, matrícula 107432, Vladimir José Miranda. Titular número 44, matrícula 92511, Roberto Basso. Titular número 45, matrícula 70514, Flávio Alexandre da Silva. Titular número 46, matrícula 72028, José Soares Vieira. Titular número 47, matrícula 56388, Eusita Clisieri. Titular número 48, matrícula 121131, Albari Lacerda de Andrade Júnior. Titular número 49, matrícula 108097, Gelson Antônio Jansen. E titular número 50, matrícula 93745, Jackson Pimentel Ribeiro da Silva. Titular número 51, matrícula 73985, Ademilson Ribeiro de Almeida. Então estão aí os 51 titulares sorteados para o Metal Clube de Praia em Matinhos. Lembrando que esses associados têm até a próxima quarta-feira, depois de amanhã, para confirmar a sua reserva. Você precisa confirmar a vaga. Para confirmar, você já sabe, é www.cmec.com.br barra reserva. Vai lá, você já está vendo aí quem for sorteado. Já aproveite e já confirme a sua vaga pelo site. Vamos agora para o sorteio dos reservas. As pessoas que vão ficar esperando que surja uma nova vaga no Metal Clube de Praia. Vamos lá então, reserva número 1, matrícula 74152, Claudinei Miranda. Reserva número 2, matrícula 114619, Rafael de Moraes Custódio. Reserva número 3, matrícula 125501, Marcelo Pessoa da Silva. Reserva número 4, matrícula 99279, Joel Goliardo Bindi. Reserva número 5, matrícula 110977, Severino Salustiano Lopes. Reserva número 6, matrícula 840, Maria Odete Padilha. Reserva número 7, matrícula 129942, Marcos Antônio Pereira. Reserva número 8, matrícula 65485, Valdir Martins de Oliveira. Reserva número 9, matrícula 100935, Maicon João Aparecido G Silva. Reserva número 10, matrícula 116569, Israel Damas dos Santos. Então estão aí os 10 reservas das pessoas que vão ficar esperando que surja uma nova vaga no Metal Clube de Praia. Surgindo a vaga, o sindicato será entrando em contato por telefone pela ordem do sorteio. Agora vamos para o sorteio do Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais. Vamos lá, titular número 1, matrícula 83489, José Gilmar Gomes. Titular número 2, matrícula 125061, Natal Girotti. Titular número 3, matrícula 132297, Leandro Flávio da Silva. Titular número 4, matrícula 93743, Antônio Felício Silvano Neto. Titular número 5, matrícula 132331, Israel Guerra dos Santos. Estão aí os 5 titulares sorteados para o Metal Clube de Campo. Lembrando que esses sorteados também devem confirmar a sua vaga. Vou repetir para você o site para você confirmar a vaga. www.cmec.com.br barra reserva. Vamos agora para o sorteio dos reservas que vão ficar esperando uma nova vaga no Metal Clube de Campo. Vamos lá, reserva número 1, matrícula 112800. Adriano Teixeira dos Santos. Reserva número 2, matrícula 127949, Eliseu Paulo Batista. Reserva número 3, matrícula 69160, João dos Santos Marcial. Reserva número 4, matrícula 121782, Leila Monique de Souza. Reserva número 5, matrícula 123645, Carolina Uzic. Reserva número 6, matrícula 97233, Sérgio Fernando Ribeiro. Reserva número 4, matrícula 105620, Maurício José Graciano. Reserva número 8, matrícula 121131, Albari Lacerda de Andrade Júnior. Reserva número 9, matrícula 115739, Gerri Anderson Camargo dos Santos. Reserva número 10, matrícula 134209, Reginaldo Nunes dos Santos. Então estão aí os reservas sorteados para esperar uma nova vaga no Metal Clube de Campo. Assim como no Metal Clube de Praia, surgindo a vaga, o sindicato será entrando em contato pela ordem de sorteio. Então é isso, hoje tivemos aí o sorteio do Metal, mais uma vez o sorteio do Metal Clube de Campo, Metal Clube de Praia. O sorteio de hoje foi para o período de estadia do dia 28 de março ao dia 2 de abril. É isso, uma boa noite a você, na próxima semana teremos novo sorteio. Acompanhe aí o sindicato através das redes sociais, também pelo site e saiba tudo o que está acontecendo na categoria. Um abraço e até mais.